Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui dos meus canais. Tanto canal do YouTube, onde toda quinta-feira às 19 horas eu subo um novo episódio para você e também lembrando que na segunda-feira o mesmo episódio está disponível no Spotify para que você possa utilizar esse recurso, botar aquele fonezinho de ouvido, subir numa esteira, numa bicicleta, praticar atividade física, consumindo conhecimento. A única forma de abrir a mente e trazer informação para melhorar a sua capacidade de gerenciar o seu processo de envelhecimento. Aqui nesse canal defendemos que conhecimento é libertador. E por isso que toda semana eu me dedico a escolher os melhores participantes para trazer aqui e a gente bater um papo, um papo com informação que você possa aplicar no dia seguinte. Aliás, no minuto seguinte que você desligar a televisão, você já pode começar a aplicar as coisas que a gente traz aqui porque a gente não traz nada de mirabolante, nada de difícil, nada de impossível. Praticar bons hábitos de vida é a coisa mais fácil que existe desde que você tenha disciplina. Aliás, essa é a palavra do nosso podcast de hoje, disciplina. Se tem uma palavra que define o nosso convidado é essa. Confesso que estou um pouco nervoso, é uma celebridade famosa demais, estou com medo aqui de não dar conta dessa entrevista. Vou precisar, inclusive, que vocês me ajudem, que vocês vão colocando aí perguntas para que a gente possa fazer uma interação melhor aqui e poder sugar ao máximo o conhecimento desse campeão. Olha palavras que deviam estar em destaque aqui, em letras maiúsculas, disciplina, campeão e muitas outras que eu vou trazer aqui hoje e que vocês realmente vão sentir que são palavras de impacto e é com impacto que a gente muda a vida. Bom, eu quero começar agradecendo você, o nosso consumidor de conteúdo, nosso seguidor fiel, que está conosco nesses 55 episódios, aliás, estamos nos encaminhando para o final, né? Isso aqui é o penúltimo episódio dessa segunda temporada, semana que vem a gente tem mais um e a gente vai tirar um pouquinho de férias aqui dos podcasts para juntar convidados, pensar em novos nomes para poder trazer para uma terceira temporada em 2024. Bom, vamos lá, vamos deixar de enrolar, que eu estou louco para apresentar para vocês o meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Lioto Machida. Obrigado, Samuel. Obrigado pela oportunidade. Porto Alegre, já vim aqui algumas vezes, mas não tive tanto tempo assim para passear um pouco. Hoje deu. Mais ou menos, né? Estão tirando um pouco do couro. Está sendo tudo rápido hoje para você, né? Tudo rápido. Aí dá um treininho ali, vai aqui, né? Mas tem que aproveitar para fazer os compromissos também. Eu estava aqui brincando com o Lioto, antes da gente começar, que hoje ele está tendo o meu dia, ele está vivenciando o meu dia, né? Porque ele começou às 10 da manhã, foi treinar na Synergy com o meu personal lá, né? Com o Cristian. Ao meio-dia foi almoçar em um dos meus restaurantes preferidos, que foi no It Kitchen e comer lá, né? Isso. E agora está aqui no meu estúdio, onde eu venho toda semana gravar. Você está vivendo o meu dia, Lioto. É puxado, é puxado. Gostou do treino lá na academia? Muito bom, muito bom. Cristian é um cara que sabe muito, fiquei impressionado com a proposta dele, com a dinâmica dele, né? Muito bom. Parabéns. Ele já esteve aqui no podcast, já gravou. Pô, vamos dar o link para você assistir. Ah, quero ver. Desmistificando, né? Essa questão do treino funcional, que as pessoas, muitas vezes, elas têm um pouquinho de preconceito, né? Ah, não, mas daí eu não vou ter músculo, tenho que fazer musculação. Sim, sim. Olha, é um cara forte, né? Forte. E eu gostei, malha descalço, né? Isso tudo, eu achei muito legal. Black belt. Black belt, conhece. Cara que sabe, dá um treino bom para atleta do Gil, né? Sim, para todo mundo, né? Ele gosta muito de artes marciais, né? De UFC, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, porque campeão de UFC, não é fácil trazer um nome desse para o meu podcast. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, as pessoas que me seguem aqui, elas sabem que eu tenho muitos defeitos e algumas qualidades. E uma delas é sinceridade. Não sou aquele cara que traz um convidado e fico rasgando seda por coisas que eu, na verdade, não admiro. E vou te falar algo que talvez você vai achar que pela primeira vez, então eu vou estar sendo mentiroso aqui, vou estar quebrando essa. Eu gosto muito de artes marciais. Eu não vou dizer a luta, eu não gosto de falar muito luta, assim, né? Porque a luta parece briga, assim, mas a arte marcial, ela está na minha vida há bastante tempo. Comecei com boxe, depois jiu-jitsu e tal. Então, sempre gostei de UFC. E você é um dos grandes nomes do UFC, assim como outros também que já ganharam aquele cinturão. E de verdade, tá? O que eu vou falar aqui, eu não falaria para outra pessoa, assim. Se eu tivesse que escolher um para estar aqui, você seria o cara. Por quê? Vou te falar por quê, para não parecer que realmente eu estou te rasgando seda aqui. Porque eu acho, eu admiro muitos esportes, muito. Ou esporte, né? Eu acho que o esporte, ele muda a vida. Só que eu admiro o atleta que é atleta. Por exemplo, está difícil de construir, mas você vai entender. Se eu fosse trazer aqui um jogador de futebol, eu traria o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele representa o que o atleta precisaria representar, entendeu? Porque eu conheci tantos jogadores que, ah, os caras são famosos e tal, mas cara, final de semana é trago, é cachaça, é picanha, não sei o que, entendeu? Então, eu acho que o atleta que vive uma vida de atleta, ele merece o meu respeito. Eu respeito isso. E dentro das artes marciais, você é uma pessoa que se destacou pelo teu talento, pelos teus títulos, pelo teu desempenho, mas principalmente pelo background que você tem, que fez com que você chegasse nisso, né? Que essa questão que eu sei que veio muito do teu pai, que você não cansa de dizer isso, acho lindo isso, né? Honrar o pai. Essa questão toda da disciplina do treinamento que veio do samurai, né? Você é o samurai do UFC. Então, queria começar esse podcast, abrir ele, falando isso pra você. Obrigado. Porque eu acho que se alguém aqui não conhece essa tua história, deveria conhecer, e nada melhor que conhecer pelas tuas palavras. Então, eu vou pedir pra você contar um pouco pra nós, resumindo assim, um pouco disso, de como começou, de como entrou a arte marcial na tua vida, e de como entrou, como foi essa relação, como é que teu pai te passou isso? Assim, vou falar um pouco do meu pai primeiro. Meu pai é um japonês, veio com 22 anos pro Brasil, nasceu no pós-guerra, em 1946, né? O Japão praticamente quase todo destruído, 40, 50% destruído. E ele nasceu com essa cultura de reconstrução, esse espírito japonês, sabe? De patriota, e foi criado nesse sistema, que é o Japão antigo. Hoje, o Japão mudou muito. Você vê hoje, ocidentalizou muito, a modernidade chegou muito forte no Japão. Então, eles imitam muito o mercado americano. Então, não é aquele japonês antigo. Raiz. Raiz, né? E ele foi puxar pro Brasil de navio, 45 dias, com 100 dólares no bolso, foi tentar a vida lá. E ele é engenheiro civil. Só que, com o tempo que ele ficou no Brasil, ele conheceu minha mãe. Foi pra Bahia, ele foi pra Belém do Pará, depois foi pra Bahia, depois voltou pra Belém. E formou a família. E o principal objetivo do meu pai, na formação da família, nunca foi formar campeões de luta. O principal objetivo é formar um bom cidadão. Então, ele pensava, como é que eu vou usar a filosofia da luta pra melhorar a vida desses garotos, dos meus filhos, né? Pra educar esses meninos. Então, ele leu um livro. Quantos meninos? Quantos filhos? São quatro filhos, não. Quatro filhos, é. Depois, a gente ainda criou mais um. São cinco. E aí, ele leu um livro chamado Hagakure, que quer dizer Entre as Folhas. É a educação de um samurai. Esse livro é difícil de encontrar. E aí, ele começou a trabalhar isso na gente. Poxa, eu acho que ele deu muita presença, participou muito da nossa vida. Então, esse foi o objetivo maior dele. E eu, ele nunca forçou a gente a lutar. Muita gente confunde isso e pensa assim... O que eu vejo, eu já dei muita aula também de luta. Então, eu vejo muitos pais... Não, tem que fazer, paga aula particular pro garoto, sabe? Existe uma pressão oculta que, muitas vezes, o pai não consegue enxergar que ele tá pressionando o filho. E o filho carrega aquilo, mas ele não consegue desenvolver realmente o que ele gosta, o talento dele, a habilidade dele. Porque ele quer agradar o maior herói dele, o filho, que é o pai. Então, se o pai começa com uma preocupação muito de trazer performance pro garoto, e não trazer através da ludicidade, dependendo da idade, mas principalmente através da ludicidade, e deixar ele se descobrir, que, muitas vezes, a gente quer adicionar demais. Não, ele vai enxergar, esse é o meu sonho, esse quer se realizar no garoto. E, como Sócrates, o filósofo, dizia, ensinar é acender a chama, não é adicionar nada. E ele comparava muito com a mãe dele, que era uma parteira, e ele dizia que ensinar é como o trabalho da mãe dele, você tirar a luz de dentro. Então, a gente se preocupa muito, às vezes, e que meu pai fez isso muito bem, com muita sabedoria. Não, tem um irmão meu que é jornalista, o outro é empresário, eu e o outro, meu irmão do meio, a gente seguiu mais o caminho da luta. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente pensa que é através da pressão. Não, é livre, você é livre, você tem que se descobrir. O nosso papel de pai é fazer ele se descobrir. Pô, ele tem que se descobrir. Então, quanto mais cedo ele se descobrir, melhor, mas não é a gente que força. E assim foi, eu, com 15 anos, assisti o UFC pela primeira vez, tive um sonho, poxa, eu quero assistir, botei um sonho na cabeça, eu quero ser campeão desse negócio. Eu não sabia que caminho eu ia trilhar, e nessa trajetória, de 15 anos até me tornar campeão, foram 15 anos, eu fui campeão com 30 anos, 30 para 31 anos. Você está com quantos anos hoje? 45. Então, a gente acha que tudo é muito rápido, tem que chegar logo, tem que ir, ainda mais hoje. Você vê que as pessoas hoje estão acostumadas de uma forma errada. Eu quero logo uma recompensa, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu fui trilhando esse caminho, e nessa trajetória, aconteceram muitas coisas. Eu fui para o Japão, fui para a Tailândia, fui roubado pelo empresário, perdi o empresário, troquei de empresário, lutei num evento menor, não ganhei muito dinheiro quando lutei, até chegar a ser campeão. E assim foi a minha trajetória no mundo da luta, até se tornar o campeão. 30 anos você tinha. 30 anos. Você levou 15 anos para construir essa ponte. 15 anos. Um menino que tinha um sonho e pegar aquele cinturão. Exatamente. Como foi quando você pegou aquele cinturão? O que veio na tua cabeça? Assim, o que veio foi... Poxa, eu cumpri uma etapa. Caramba, consegui o meu sonho, cumpri uma etapa. Aí passa um filme na cabeça na hora, sabe? Eu nocautei o cara, foi uma luta épica, né? Porque eu consegui um nocaute violento, agressivo, né? E aí eu digo, pô... Aí fiquei muito, sabe, feliz. Mas, ao mesmo tempo, depois disso, eu meio que perdi um pouco a minha identidade como lutador. Porque é muito comum acontecer isso, principalmente no Brasil, que você vira uma celebridade. E você se perde no caminho, né? E se você não tiver uma base muito forte, é difícil você se encontrar novamente, né? Você se encontra como uma celebridade. Você começa a fazer muitas propagandas, que é legal pra caramba e é importante. Mas a responsabilidade tá no lutador, tava em mim. E não nas coisas que estavam acontecendo. Porque aquilo era um reflexo, era uma consequência positiva. Mas, muitas vezes, a gente tem dificuldade de lidar com as situações que acontecem. Imagina com 30 anos, muito jovem ainda, a fama, ganhando dinheiro, né? No spotlight do mundo da luta. E, nessa trajetória, eu defendi uma vez o cinturão, depois eu perdi e começou o altos e baixos. Aí ganha, ganha, depois perde, ganha, depois lutei pelo cinturão mais duas vezes ainda. Fui desafiante duas vezes, mas perdi. Mas eu achei que isso tudo foi bom pra mim e fez parte da minha trajetória. Bom, aí uma outra questão importantíssima que te destacou nesse mundo foi, até me corrija se eu estiver errado aqui, mas foi a tua arte marcial de base, que não era uma coisa muito, nada a ver com o que se tinha da base do UFC, né? Você entrou trazendo o Karatê como a tua base. Claro que, obviamente, você treinou o chão, o lutador tem que treinar tudo, mas sempre tem aquela arte que é a raiz, né? E, pô, não sei se teve alguém que se destacou com o Karatê. Já teve depois de mim, mas ninguém foi campeão, né? Isso que aconteceu foi muito interessante, porque, assim, quando eu tinha 15 anos, essa foi a minha maior motivação, sabe? Porque eu vi o Royce Gracie, eu admirava ele. Um cara pequeno, ganhando dos caras grandes, 1993, ninguém conhecia aquilo. De kimono? De kimono, fazendo um negócio totalmente diferente, aí eu digo, pô, vou treinar isso aqui. Mas eu tive essa visão, cara, eu não posso só com o Karatê, sabe? O Karatê, isso aqui é uma luta completa. E aí eu comecei a me dedicar, digo, não, eu vou treinar isso aqui. E a minha maior motivação é que todo mundo só falava de Jiu-Jitsu, né? Não, porque é o Jiu-Jitsu, é o Jiu-Jitsu. E falavam que Karatê era motivo de piada, até, não é bom o Karatê carro, o Karatê dinheiro, entendeu? Deu mais ou menos o Karatê, né, o Karatê em si. Eu digo, não, então, eu vou mostrar pra esses caras que dá, sabe? Depende da maneira que você treina, que você acredita, dá pra chegar. E aí foi isso, foi uma das minhas motivações, né, de chegar. E todo mundo falou isso, até o Joe Rogan, na época, falou, né? Pô, esse cara veio do Karatê, uma coisa que não tinha nada a ver, sabe? Porque a luta aqui, sabe? Uma coisa muito educacional, que era o Karatê, né? Que é o Karatê, o Judô. E ele conseguiu ser campeão. O que ele fez diferente, né? Então, ficou essa... Todo mundo com essa dúvida, né? Como é que esse cara conseguiu chegar, né? Mas eu acreditava em mim. Vim de uma arte marcial diferente, mas... A gente não precisa ser igual. Eu sempre falo isso, né? A gente... Os padrões têm que ser quebrados, às vezes. É. E aí você foi lá e levantou a... O Karatê nunca... Nunca teve tão em alta... Sim. Como quando o Lioto Marchida levantou aquele cinturão, né? É verdade. Você sabe que... Você falou de 15 anos, né? Eu tinha o meu... O meu ídolo era o Van Damme. Então, quando eu tava com... Eu devia ter o quê? Meus 13 ou 14 anos. Cara, eu queria... Eu queria lutar kickboxer. Foi a primeira experiência minha com a arte marcial. Aí eu fui em... Eu sou de Caxias do Sul, né? Uma cidade aqui pertinho, 120 quilômetros daqui. Aí eu procurei... Tinha uma academia de kickboxer na época lá. E era um lugar fedido. Escrotão, assim, né? Aí eu fui lá e comprei aquelas calças, com aqueles... Sim, é. Igual o Van Damme fazia com aquele elástico. De Muay Thai. De Muay Thai, né? E aí eu... Porque eu tinha um sonho, que era abrir espacato. Eu queria abrir espacato na cadeira. Sim, sim, sim. Eu queria fazer isso. Sim, sim, sim. Mas eu fiquei, acho que uns dois anos lá. Depois demorou... Anos depois que eu fui... Que eu fui fazer boxe, né? E aí eu fazia... Mas eu não fazia boxe em academia para brigar, assim. Era mais... Condicionamento. É, exatamente. Treino metabólico. Só que aí tem um... Você conhece o Caju Freitas? Esse nome é estranho para você? É, não. Então tá, se não você ia lembrar. Porque tem uma rádio aqui... Sim. Que chama Atlântida. Rádio Atlântida. A mais famosa aqui do Sul, né? E aí tem o Caju. Que ele é... Um cara que ele tinha... Um... Ele fazia um programinha no meio da Atlântida. Que era no mundo... Era um drop, né? Drop no mundo das lutas. Então ele entrava e ele falava alguma coisa. Ah, vai ter UFC 132. Não sei o quê. Ele ficava dando notícias de UFC. E o Caju, ele é... Ele é faixa preta no Gil. Ele luta boxe, tal. E é um amigão que eu tenho da vida, assim. E, inclusive, ele ia pela rádio Atlântida, pela RBS, que é a... Sim, eu fui lá hoje, inclusive. Então, pela RBS, ele ia para Las Vegas ficar cobrindo as lutas sempre lá. Entendeu? Então você deve ter dado uma entrevista para ele. Com certeza. E não lembra dele. E aí, na época que eu fazia boxe, o Caju, eu fazia junto com ele lá. E aí, no finalzinho, quando acabava a aula ali, o Peter, que era o nosso professor, ele, tá, quer fazer uma escolinha de boxe aqui? Faz. E aí, nós fazíamos um pouquinho mais sério. Ele sempre me jogava no chão, cara. E aí, eu no chão não sabia o que fazer, entendeu? Mas agarrava e jogava no chão. Exatamente. Aí, eu falei, pô, vou ter que agora aprender esse tal de jiu-jitsu, porque se me derrubarem e tal, né? Aí, por isso que eu conheci. E foi... E aí que, na época, o Christian, que você treinou com ele hoje, ele tinha uma outra academia, a primeira academia dele, que era a pôr do corpo. Aí, no segundo andar, botavam os tatame. E a gente fazia, não sei se você conheceu o Guto Orelha. O Guto, porque eu vi que você gravou com o Verdun hoje. O Guto. O Guto. Claro, que é o fisioterapeuta. Isso. Foi meu primeiro professor de jiu, cara. É, amigão meu, tá em Los Angeles. É, eu parei de fazer jiu com ele, porque o Verdun levou ele pros Estados Unidos. Aí, na época, eu parei, foi meu... Dei um break, depois o Chris voltou a me dar aula. Foi meu primeiro professor de jiu. Sim, gente fina demais. Mas demais, demais. Não vejo ele há dez anos. Inclusive, antes de ser médico, a minha primeira profissão era DJ, né? E eu toquei o aniversário depois do Guto. No dia que você encontra ele, você fala... Cara, eu vou falar, eu falo com ele direto. Então, você fala. Eu toquei a festa dele, que a gente organizou. Eu não era mais, já estava aposentado. Eu falei, não, mas pra ti eu vou tocar. Fiz uma festinha pra ele. Bacana, sabia. Manda um abraço meu pra ele. Foi o cara que me... Primeiro rola no chão foi com ele. Eu gosto, cara. É uma coisa... Mas aí é que tá. Eu gosto disso... Nunca, nunca na minha... Já falei isso aqui. Nunca briguei na minha vida, na rua, sabe? Tipo, pessoa te provoca. Cara, sempre saí correndo, fugir. Acho tão bonito fugir. Não tenho problema nenhum em fugir, sabe? Mas sempre gostei da disciplina da arte marcial. E eu sei que você estende muito pra o resto da tua vida tudo isso, né? Porque assim, você é um cara hoje... Hoje não. Você já pratica há algum tempo coisas que estão na moda hoje, né? Como, por exemplo, o banho na banheira de gelo, fazer a hormese, quebrar a hormese pra uma sauna quente. Isso. De onde que você trouxe isso, cara? Conta um pouco pra nós essa experiência aí. Primeiro eu aprendi isso no treinamento de luta, né? Na recuperação e tudo. Faz muito isso pra recuperar. E depois, um amigo meu, o Glover, que também foi campeão do UFC, o Glover Teixeira, que a gente sempre conversou muito sobre respiração, meditação, e ele começou a fazer a banheira de gelo. Ele falou, Lioto, eu comprei uma banheira e tudo. E começou a me dar um retorno sobre o que que era aquilo, né? Ele falou, Lioto, eu me sinto assim. Dá um frio, meu irmão. Sabe, às vezes eu me desafio, eu digo, vou comprar essa banheira pra mim. Aí comprei uma banheira que faz gelo a minha banheira. Ela faz gelo? Ela faz gelo, ela vem do fundo, faz uns blocos de gelo, eu quebro e entro na banheira. Ela é pra isso mesmo. Ela é pra isso, só pra isso. E aí eu usei, eu comecei a usar essas ferramentas, né, do gelo e tudo, pra melhorar ainda mais a minha mente. Mas, lógico que tem os benefícios fisiológicos. Imunológicos. Imunológicos, a minha imunidade subiu muito. Agora, recentemente, a minha esposa ficou arriada, o meu espírito, todo mundo arriou e eu nada. E eu cuidando de todo mundo ali, ajudando, nada, sabe? E eu fazendo banho gelado todo dia, né? Cinco minutos na banheira. E, então, eu aprendi que ali eu podia desenvolver algo pra minha vida. Usar uma tarefa diária ali, da banheira, como é que isso pode ajudar na minha vida? Ficar mais calmo, entender que os problemas existem e a gente tem que enfrentar os problemas da nossa vida. Então, no início, que eu não sabia isso, como eu entro todos os dias, não é uma experiência de todos os dias, né? É uma rotina. É uma rotina. No início, eu queria fugir. Eu disse, caramba, tá gelado. Eu não entendi aquilo mesmo. A respiração muda, né? E aí, depois, com o tempo, eu comecei a entender, cara, eu tô aqui pra pegar o benefício do gelo. Então, eu tenho que querer estar aqui. Eu tenho que... Encarar. Encarar. Eu comecei a gostar de pegar os benefícios do gelo. Pô, me sinto bem depois. Como eu me sinto ativo. Cara, eu vou fazer isso aqui. Aí, mudei o pensamento. Mudou tudo. Eu digo, não, eu quero gelo. É como se estivesse me convidando. Vem, sabe? Vem pra cá pro gelo. Aí, eu entro no gelo. Pô, eu fico ali. E eu relacionei isso com a nossa vida. Então, você tá diante de um problema. Quando você muda o pensamento, muda tudo. Você tá olhando aquilo como um problema, você quer sempre fugir. Não, eu não quero. É doido aqui. Quando você muda o pensamento, não, eu quero esse problema. Cadê? Você bate, esfrega a mão. Cadê esse problema que eu vou resolver? Mudou. A sua atitude mudou. A sua chegada no problema mudou. A sua resolução mudou. Porque agora você vai ter uma criatividade pra resolver aquela situação. E não deixar o problema engolir você. Que a maioria das vezes acontece com a gente na nossa vida, né? Então, isso é muito importante entender. Poxa, isso aqui tá me ajudando aqui. E nas outras situações de nervosismo, às vezes, calmo, tranquilo, você começa a entender que você não é tão importante assim como você pensa que você é. Quando o teu ego quer fazer isso. Seu ego, né? Porque, gente, eu falo isso pras pessoas. Você acha, às vezes, ah, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer não sei o quê. Você é o viciado em fazer, né? Você faz aqui, faz ali. Mas o motivo que você tá fazendo aquilo é pra suprir alguma coisa dentro de você. Então, você quer fechar esse buraco. Então, você faz aqui, você faz ali. Você acha que, se você morrer, ninguém vai resolver aquele problema? Cara, se você morrer, provavelmente sua esposa vai casar de novo. Teus filhos vão ter outro pai. Seus filhos vão ter outro pai, entendeu? A padaria da frente de casa vai abrir. Vai abrir. O seu trabalho, alguém vai entrar no seu lugar, no seu trabalho, alguém vai te substituir. Então, você não é tudo isso. Porque não deixa de ser um pouco de pré-potência nossa, você vai achar, não, porque... Só que essa pré-potência, com esse motivo errado, transforma numa coisa ruim pra gente. Então, a gente se vicia naquilo e acha que é autossuficiente o tempo inteiro, né? Não, eu vou resolver, vou resolver, sou eu. Se não for eu, quem vai resolver? E aí vem o estresse, vem os medos, vem a ansiedade, tudo isso. Porque você se coloca nesse lugar. E quando você entende isso... Peraí, cara. Ninguém... O mundo não vai parar. Tudo continua. A vida continua. Eu tenho que relaxar e aproveitar e aceitar a vida como ela é. Aceitar as pessoas como elas são. E não tentar mudar as pessoas. Não, eu tenho que mudar esse cara. Você não tem que mudar ninguém, cara. Se você aceita, você para de resistir. E se você para de resistir, você para de sofrer. Isso pra tudo, né? Então, a gente tende a segurar, não, porque se não for do meu jeito, não funciona. Não, vai funcionar. Se você for ver 90% das coisas que acontecem, não é do nosso jeito. Eu queria terminar a minha carreira com uma despedida, como campeão, com cinturão na cintura, aqui, comemorando dentro do Brasil. Foi tudo ao contrário. Eu terminei com uma derrota, fui nocauteado. E é o que é. E a vida continua. Ninguém vai parar por causa disso. Então, quando a gente tem esse entendimento, a vida fica mais leve. Você tira essa pressão do seu ombro, entende que você é mais um aqui, que a nossa passagem é muito rápida. Se você botar, no máximo, 100 anos que a gente viver, perto do que o universo tem de vida, é muito... Nada. Todo mundo foi, você acha que você não vai também? Isso faz você se desprender um pouco, o desapego das coisas. Porque a gente está muito apegado nas coisas. E faz a gente viver melhor. E a banheira me ensinou muito isso. Então, hoje, eu vivo muito mais relaxado ainda. Já era um cara tranquilo, relaxado, gosta muito de brincar e tudo. E hoje, muito mais. Não, cara, tá bom. Não deu para ser desse jeito? Tá bom. Que jeito pode ser? E assim vamos vivendo. Bom, seguinte... Mudar o título aqui do nosso capítulo, porque isso aqui virou uma filosofia. Se você quiser, inclusive, ter o convite oficial agora para trabalhar comigo na minha clínica e ser coach. Você acabou a sua carreira com uma derrota, mas você já está numa outra carreira aqui agora que você virou coach. Você já mudou umas mil vidas aqui agora que estão nos assistindo aqui. Só com essas lindas e sábias palavras que, inclusive, concordo com 100% do que você falou. Eu digo assim, não existe problema, existe situação. Existe situação. Se vai ser um problema ou não, daí você decide, né? Eu não costumo decidir pelo problema. Não gosto de problema. Eu também vejo como uma situação, um desafio. Aí você se... Olha, vou contar uma história aqui. A gente tinha uma academia em Los Angeles. Quer dizer, a academia está lá do meu irmão. Eu tinha junto com o meu irmão a academia. Eu mudei para a Flórida. E tinha um garoto que ele tinha um problema de autismo. E a gente recebe esses garotos para treinar. E uma professora assistente estava muito nervosa dando aula para ele. Ele era um garoto asiático, mas morava nos Estados Unidos. Então, falava inglês, falava japonês. E ela falou assim, olha, eu estou nervosa já com ele. Eu estou dando uma aula particular aqui para ele, mas ele não entende japonês. Ele não fala direito, ele não faz nada do que eu mando. Eu já estou nervosa. Eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu estou... Aí meu irmão olhou de longe, só olhando. E ela brigando com o menino, já puxando, sabe? Não sei o que. Aí ele falou assim, licença aqui, deixa ele ir comigo. Aí ele pegou, se jogou no chão. Pai, o garoto riu. Aí ele já conquistou o garoto. Aí foi ensinando. Ensinou mais uns 30 minutos de aula. E aí os pais vieram falar com ele. Chizou, o que você fez aí que você conseguiu passar a mensagem para o garoto? Aí ele falou, não. Ele fez a aula porque eu olhei ele como um desafio para mim. Pô, como é que eu vou fazer esse garoto entender isso? Eu não estava olhando ele como um problema. A assistente estava olhando ele como um problema, que é o que acontece com a gente. A gente olha as situações e fala, ah, esse cara é um problema. Não, eu tenho que fazer esse cara entender. Eu tenho que fazer isso. Aí passa a ser um desafio. Aí você cresce, a criança aprende e o problema é resolvido. E quando a gente está olhando só como um problema, você não cresce. O problema só cresce e ninguém melhora com isso. Então a gente precisa mudar. Se você muda a maneira, é o negócio da banheira. Eu quero isso aqui. Cadê a banheira? Vamos embora. Quem é o problema? É aquele cara? Vou lá com ele. É o que meu pai ensinava para a gente. Chega na academia, não bate no mais fraco. Pega o grandão, o bom. Quem é aquele? Eu vou com aquele cara. Que você vai melhorar. É o desafio. Então quando a gente leva isso para a nossa vida, por isso que eu falo, o que a arte marcial trouxe para mim, eu quero passar para as pessoas, porque a gente vive um cenário diferente. Você vive no seu consultório, dando as aulas, atendendo os pacientes. Eu vivo na academia, ensinando, o engenheiro vive num cenário, mas todo mundo acaba sendo um lutador, porque você está lutando com seus medos, ansiedade, seus problemas, desafios. E muitas vezes você sucumbe a tudo isso e você se perde às vezes. Então entender isso, sabe? Poxa, como é que eu posso lidar com isso? Então a arte marcial me ensinou muito isso. E eu acho que se eu focar só no lutador, é muito pouco para mim. Eu quero focar nas pessoas, porque eu convivo com essas pessoas. Como é que eu posso falar? Epa, não faz assim. Pensa assim. Testa isso aqui. Muda um pouquinho o teu pensamento. E assim, é a maneira que eu vivo hoje, sabe? Pensando nos conteúdos. O que é que eu vou criar para ajudar esse cara? Tem muita gente que vai acabar de assistir o episódio e vai mergulhar numa banheira de gelo. Vai catar os cubinhos em casa, as forminhas de gelo. E vai botar e vai entrar. Não vai ter o suficiente ali. Dá um pulinho na loja de conveniência do posto ali, compra um saco de gelo, mergulha aqui. Olha o que o gelo fez na vida do Lioto. Mas eu sempre falo para as pessoas, muita gente me manda mensagem. Não, Lioto, eu digo, ó, procura um médico, faz o seu exame, vê se você pode fazer isso. Se você puder fazer isso, você vai lá e faz. Se você não puder, usa uma outra atividade. Tem tantas coisas para a gente fazer, né? Use o seu treino, usa a sua dieta, que você quer pular fora da dieta. Usa isso para você melhorar, para você entender. Desafios. Desafios. Qualquer desafio, você não precisa me repetir. Pega alguma coisa para você. É, o desafio, ele te mantém ativo, atento e constante, né? Eu gosto muito, você usou muito PNL aqui com a gente, né? Você falou coisas da programação neurolinguística aqui que é interessante, da física quântica. E eu, dentro do meu consultório, há algum tempo já entendi que eu não tenho que ser médico, né? Porque o que eu prego ali é basicamente ensinar pessoas a andar na contramão da sociedade. Porque a sociedade está indo tudo para o mesmo caminho, né? Que é o caminho do prazer imediato, da recompensa imediata, do prazer no alimento, é viver para comer e não comer para viver, é excesso, abuso, drogas, álcool, cigarro, todas as coisas, né? E aí eu chego para as pessoas e falo assim, legal, você quer viver bem até os teus 100 anos sem doença? Fácil, é só você fazer tudo ao contrário. Pô, mas como é que eu vou fazer ao contrário? Meus amigos fazem isso, meus parentes fazem isso, eu vou ser um estranho, né? Então, eu tenho esse desafio todo dia no meu consultório, que não é ser médico. Porque interpretar exame, prescrever um suplemento, um plano nutricional, cara, isso aí é fácil. Mas e por que as pessoas não fazem, né? Então, eu tenho que fazer exatamente esse trabalho meio que de coaching dentro do meu consultório para provocar as pessoas a sair da sua zona de conforto e buscar. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela sentou na minha frente, ela chegou e falou assim, não, porque olha só, eu sou muito ansiosa. Eu falei, que legal. Você tem um gene da ansiedade. Então, você tem uma coisa que você nasceu com um defeito, é isso? Ela me olhou, eu falei assim, ou você está ansiosa? Porque se você falar para mim, você é ansiosa, eu vou desistir. Fechou o diagnóstico. Eu não tenho nem o que fazer contigo. Você botou um rótulo aqui e tal, né? Aí fui construindo e tal, e fazendo ela entender, até ela aceitar, então, que ela deveria testar um tipo novo, extremamente novo, de terapia, que acho que foi lançado semana passada, inclusive. Ninguém conhece, vou falar aqui pela primeira vez nesse podcast, que chama meditação. E ela... Não, mas eu já tentei. Aí minha cabeça... Eu falei, então, tá, olha só. Se você tentou meditar e você não conseguiu, sabe o que eu tenho? O que eu posso afirmar? Que você precisa meditar. Porque quem não consegue é quem precisa. Que aquela coisa do eu não consigo focar aqui no meu cérebro. Legal, você precisa. Eu posso te afirmar que se com um ano de idade você tentou caminhar e caiu, eu tenho que te afirmar, você precisa treinar a caminhar. Tem que sempre buscar os desafios, né? Agora, uma vez eu sentei aqui, botei uma antrinha, não consegui. Não é pra mim. Como não é pra você? Você só fez uma vez, duas vezes. Como não é pra você, entendeu? E geralmente quando você começa a... E eu gosto muito de... Como quem não quer nada, assim, eu vou comendo pelas beiradinhas, faço umas perguntas do paciente justamente pra usar a informação dela contra ela, né? Cara, aí eu começo a ver, assim, são pessoas que superaram coisas muito mais difíceis na vida, sabe? Superaram o desemprego, falência de empresa, morte de parede. E aí depois, assim, não, eu não consigo dizer não pra um pudim. Eu não consigo parar de fumar, né? Então eu vou captando informações. Sim, sim. Poxa, você fez coisa muito mais difícil e não consegue. Não consegue fazer isso. Que outras... Porque você lançou um livro, né? Você lançou um livro que você fala dos sete... Sete virtudes. Virtudes do samurai. Que outras virtudes do samurai você aplica na tua vida? Olha, assim, tem muita coisa, né? Que tá... Que, na verdade, as coisas, elas são praticamente muito conectadas. Eu falo sempre assim, a gente nasceu com a disciplina. Todos esses estados naturais positivos estão na nossa essência. A disciplina, a residiência, elas estão dentro da nossa essência. Mas a gente se perdeu em algum momento. Pela correria do dia, pelos ensinamentos que a gente teve, pelo condicionamento que foi colocado na gente. Pelas crenças limitantes também. Muito, né? Muito. Aí você olha assim, mas, Liotto, como? Você fala que a gente, todo mundo tem disciplina, né? Se você for ver, como é que você aprendeu a caminhar? Você caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Até que um dia você caminhou. Você teve resiliência? Teve. Você tinha vergonha? Não tinha vergonha. Você tinha humildade? Então, isso é o estado natural do ser. Que todos nós temos isso. Mas você vai aprendendo errado. Você vai desenvolvendo errado e você vai se perdendo nesse caminho. E aí, depois, você quer achar a disciplina. Você não tem que achar, você tem que se descobrir novamente. Você tem que olhar para dentro de você. E muita gente tem essa dificuldade porque o cara não tem um objetivo claro na vida. Falta um objetivo claro. Uma prioridade. O cara fala que ele quer emagrecer, mas isso não é prioridade na vida dele. Muitas vezes ele fala que ele quer chegar ali, mas não é prioridade. Então, quando você não tem prioridade, quando você tem objetivo claro e prioridade naquilo, tudo isso vai aparecer. Eu sempre dou um exemplo. Quando você se apaixona por uma menina ou por um rapaz, você vai fazer tudo, cara. Você pula. Não tem limite. Não tem limite. Você arruma dinheiro, você viaja para outra cidade, você pula muro, você entra na piscina, qualquer coisa você faz para chegar naquela garota ou naquele rapaz. Por quê? Porque aquilo é o seu objetivo. Então, quando você estimula isso, buscando um objetivo claro, pô, eu quero isso para a minha vida. Como é que eu fui campeão? Assim, tinha sol, tinha chuva, tinha frio, tinha neve no Japão. Não interessa para mim. Eu tenho um objetivo. Eu quero chegar ali. Então, isso está dentro da gente. Meio rock balboa, assim, né? Meio rock balboa, é exatamente isso, né? Então, você vai buscar. Agora, quando você não vai buscar, é porque está faltando um objetivo. Realmente, isso aqui eu quero para mim. Porque a pessoa tem outra prioridade. E a prioridade é o que vem primeiro. O que vem primeiro, então? É isso? Então, segue esse seu caminho. Então, eu penso muito assim. Então, outras coisas que eu acho que são muito importantes é a lealdade, a honra. São virtudes que você, o respeito. Se você não tiver isso tudo, isso a arte marcial ensina demais. Tem uma palavra em japonês chamada giri. Giri quer dizer o reconhecimento de quem participou da sua vida quando você não era ninguém. Então, quando você não era ninguém, aquele cara te ajudou. Quando você não tinha nada, aquele cara te ajudou. Isso se chama giri. Então, você nunca esquece disso. Tem uma história. Dois samurais no Japão defendiam o castelo do imperador. E o imperador salvou a vida desses caras. E dentro do castelo existia uma bandeira. Essa bandeira nunca podia morrer. O castelo podia até se perder. Mas a bandeira era a bandeira como se fosse a bandeira da vida do império. E um dia esses dois irmãos foram muito ajudados por esse cara e falaram assim, se a gente precisar dar a vida por esse imperador, a gente vai fazer isso. E a vida aconteceu e tudo, e eles ali trabalhando. Aí um dia o castelo pegou fogo. Fogo, 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 fogo. E aí começou o fogo, e aí o pessoal saindo, saindo, e os dois irmãos saíram. E agora como é que... E a bandeira? Estava dentro do castelo. Então, como é que a gente vai pegar essa bandeira? Caramba, meu irmão. Agora é a maneira de a gente mostrar. Eles são muito radicais, mas eu estou dando um exemplo, mostrando uma história, como eles eram, né? Então, vamos dizer o seguinte, vai entrar nós dois. Irmão, a gente vai entrar nós dois. E eles correram para dentro do castelo, entraram onde estava a bandeira, pegaram a bandeira, aí um matou o outro, botou a bandeira dentro do corpo. E até o fogo se apagar, ninguém sabia, eles morreram lá dentro, os dois, e um tinha a bandeira dentro do corpo, que um cortou, meteu a bandeira para esconder a bandeira, para salvar a bandeira. E depois o imperador foi lá e viu. Caramba, ele viu ele aberto. Esse cara morreu aqui dentro e viu que tinha a bandeira dentro. Então, isso mostra como esses caras viviam. A gratidão. A gratidão, não. Então, eu não estou falando para ninguém fazer isso, não é isso, né? Você não precisa ser tão radical assim. Mas só esse entendimento, a história conta por si só. Poxa, o que eu posso fazer para reconhecer essas pessoas que fizeram? Então, a primeira gratidão, ela vem dos nossos pais. Não importa, cara, se o seu pai foi bandido, se o seu pai... Ele trouxe a vida para você. É muito duro falar isso, é muito duro ouvir isso, para as pessoas que não tiveram pais presentes, para as pessoas que têm intriga com o pai e com a mãe. Mas é uma realidade. Você tem um presente que você recebeu, que você veio através deles, dos seus pais, e muitas vezes você está brigando. Eu não estou falando de conviver, mas é importante você ter a honra de honrar o seu pai nesse sentido, de respeitar. Não, tudo bem, ele o mantém ali, mas eu tenho esse reconhecimento. Esse cara foi meu pai. Se ele é bandido ou não, foi meu pai. É um mandamento, né? É um mandamento. A Bíblia diz isso. Então, quando a gente traz esse conceito, é duro, é forte, mas é real. Então, eu acho que hoje, no mundo de hoje, a gente se perde muito pela correria. As pessoas estão em uma correria diária muito grande, de performance, de performance. E com a internet isso se aflora ainda mais. As pessoas só falam disso. Outro dia o cara estava falando, eu li 15 livros no mês, sabe? Meu irmão, você não precisa ler 15 livros no mês. O que é isso? Não, eu tenho que bater meu recorde, tenho que ler mais não sei quantos livros de cara. A vida não é sobre isso. Calma, cara, vai devagar. Estuda o livro. Você estuda o livro, capítulo por capítulo, faz anotação, tenta interpretar. Depois, dá uma aula do livro para uma pessoa perto de você, a sua esposa, os seus filhos. Você faz isso. Que é o melhor jeito de aprender. É o melhor jeito de aprender. Aí você digeriu aquele negócio. Agora você sai de um livro, passa para o outro, passa para o outro. Cadê a retenção do conteúdo? E a gente vive assim. Eu estou falando isso porque eu também tive essa fase. Poxa, tem que fazer. Aí depois você vai olhando, peraí, cara. A vida não é sobre isso, cara. A gente só tem uma vida aqui. E aí as pessoas estão confundindo você o tempo inteiro, querendo ensinar muita coisa. Não, porque você tem que atingir promessas, né? De você vai ficar rico em seis meses. Não existe isso. Você acaba rico em 30 dias. É, entendeu? E não existe isso. A gente tem que entender isso. E isso que a arte marcial me ensinou. Poxa, eu não consigo ser faixa preta em um mês, em seis meses, em um ano, em dois anos. Precisa de um tempo. Precisa maturar. É um empresário que abre o negócio querendo chegar. Então, as pessoas hoje, você falou da paciente, né? As pessoas hoje, elas focam muito na intenção e esquecem da ação. A intenção está no futuro. Eu quero ser campeão. Mas a ação está no presente. Então, quando você esquece da ação, você gera medo, ansiedade. Quem compete aqui sabe do que eu estou falando. Você vai para uma competição, você está pensando, eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. Outro dia, eu estava conversando com o Mário, terça-feira. Ele falou assim, mas por que então o cara está no rola e mesmo assim o cara não consegue entrar num estado de flow, às vezes? E tem dia que você entra num estado de flow. Eu digo, presta atenção, Mário, que muitas vezes o estado de flow, o que ele quer dizer, para as pessoas que não sabem, é você fluir ali, fazer sair de uma posição, entrar na outra, defender uma posição. Parece que você está num estado... É uma dança. Está dançando. Está dançando, esqueceu o mundo. Um tango. Um tango. Eu falei, Mário, mesmo você fazendo uma atitude, que te traz para o presente, como, por exemplo, a banheira, como o jiu-jitsu, que te traz para o momento agora. Se o seu foco está na intenção, você perde a ação. E quando você entra num estado de flow, que é o estado de fluxo, você está totalmente na ação. É uma pegada que você fez, é uma ação. Uma baixada de perna é uma ação. É o peito no peito. Estou sentindo o peito do cara. Eu estou ganhando cada segundo. É cada segundo do rolo eu estou vencendo. Ou eu estou me defendendo. Estou sentindo a mão dele aqui. Aí você entra nesse estado. Mas hoje é quase que impossível as pessoas fazerem isso. Porque o tempo não deixa. O tempo psicológico, não é o tempo cronológico, o tempo psicológico é o tempo que está na nossa cabeça. Ele não deixa você viver isso. Você sai, você está no passado, você está no futuro, você esquece da ação. E é por isso que a gente sofre demais. Toda hora a gente está ansioso, as pessoas estão ansiosas. Cara, do nada, você pergunta se você está ansioso por quê. E o cara acha que é a condição financeira dele. E aí daqui a pouco ele melhora a condição financeira dele, mas ele não mudou nada. Ele continua ansioso, ele continua nervoso, ele continua medroso. E aí ele acha que é porque ele não encontrou uma pessoa certa. Ele se separa, casa de novo e continua a mesma coisa. É porque, como diz a Bíblia, Jesus falou, o Jacob é um cara que dá aula para mim, às vezes, online, ele fala isso e é verdade. Ele falou assim, você passa a ser um ramo cortado da videira, a ceiva não passa mais por dentro de você. E Jesus disse, não seja um ramo cortado da videira, quer dizer, um ramo que caiu e não tem mais alimento. E aí esse ramo traz medo, ansiedade, porque a ceiva não passa mais dentro de você para alimentar você. E você perde a conexão. E é isso que as pessoas estão vivendo hoje. Você perdeu a conexão. Então, claro que você vai sofrer. Claro que você vai ter medo. Porque você está colocando em algo a busca da sua felicidade. Você está botando em algo, você acha que é ali que está. E o lugar que você está buscando, você nunca vai encontrar, porque não é lá. Está fora, né? Está fora, é dentro. É o japonês que fala isso. Tem um termo japonês que fala gaika, é fora para dentro. É naika, é dentro para fora. Então, a nossa vida, ela é naika, é dentro para fora. Você está muito preocupado com os outros. Você está na competição, está preocupado. Sabe o que eu vou ganhar? Quem está me olhando? Quem não está me olhando? Eu tenho que dar resultado? Aí entra todos esses vícios que a gente falou, né? Você se vicia no fazer, você quer mostrar, o motivo está errado. Sabe o que você falou? Essa questão de... Não estou feliz porque é o meu trabalho. Depois é o casamento. Eu tenho uma paciente que teve um momento que eu tive que parar tudo, deixar de ser médico dela e ser psicólogo, né? A Cris. Eu falei assim, Cris, olha só. Vamos ver o seguinte. Eu te atendo há tanto tempo e você chegou para mim na primeira vez aqui porque você estava fazendo pré-vestibular para direito e aí você estava extremamente ansiosa. Ela tinha ido no psiquiatra e ele tinha dado para ela um ansiolítico. Eu falei, você sabe que eu não gosto desse tipo de remédio, né? Então assim, daí ela fez o pré-vestibular lá e tal. Aí eu tentei tirar o ansiolítico dela. Aí ela voltou um tempo depois. Ah, eu voltei a tomar de novo o ansiolítico só porque agora estou ansiosa porque eu vou começar a faculdade, né? Nossa, é algo novo para mim e tal. E aí, tá, legal. Aí eu tentava fazer meus tratamentos, dava achuaganda, rodiola. Sim, natural. Tudo. E aí eu tentava tirar um pouquinho. E aí ela falou, não, Samuel, mas é que agora eu estou fazendo meu TCC e aí eu estou muito ansiosa por causa do TCC. Aí eu tentava trazer ela para o meu lado, mas não medicamentoso. Aí ela voltava para a consulta. Não, é que agora eu estou ansiosa tomando remédio de novo porque eu acabei a faculdade, agora tem a prova da OAB. Aí tá. Aí voltava de novo. Não, é que agora eu passei na prova mas estou desempregado. Aí eu estou ansioso. Aí voltava... Ah, não, é que agora eu estou ansiosa tomando remédio porque agora eu comecei num trabalho e estão exigindo demais de mim. Nunca que acaba. Minha filha. Nunca que acaba. É exatamente isso que você está falando. Por exemplo, assim, eu vejo muita gente ensinando as pessoas falam muito assim não, porque é um bloqueio, né? O cara tem um bloqueio. O cara tem isso, tem aquilo. Aí eu vi um desses caras na internet falou assim se você andar comigo um ano, dois anos eu tiro todos os seus bloqueios. Eu disse, cara existe uma raiz disso tudo. Você não pode querer tirar o bloqueio. estou dando um exemplo de todo mundo porque toda hora tem um bloqueio. É um bloqueio disso é um bloqueio de perder dinheiro é um bloqueio de altura então não é possível que não tenha uma raiz isso. Sempre tem uma causa, né? Claro. Se você... É o que eu falei. Se você se torna consciente tudo isso se perde tudo isso se dilui. você não precisa você não precisa estar preocupado ah, eu vou tirar um bloqueio do medo de perder dinheiro eu vou tirar um bloqueio de, sabe de conversar com as pessoas de falar em público porque você não tem a entrega você está preso na mente e essa prisão na mente traz justamente isso esses bloqueios. Então o desbloqueio na verdade é você se tornar consciente mas não é essa consciência sabe que ah, eu estou consciente não é isso, sabe é presente é presente é sua essência é o aqui e agora é o aqui e agora que é só o que existe que é só o que existe só o que a gente tem é o que há é o que o o cara que escreveu O Poder do Agora ele fala, né o Eckhart Tolle ele fala justamente disso que existem portais, né existem vários portais e um desses portais é a presença o outro é a não resistência o outro é é a meditação o outro então são esses portais que a gente tem que achar porque senão você vai ficar escravo de uma pessoa não, esse cara agora tem que me desbloquear pra isso esse cara tem que me desbloquear pra aquilo quer dizer que nunca que acaba é um baita livro o Poder do Agora eu quero saber o seguinte nós estamos aqui já há o que? uns 40 minutos aqui de podcast é isso? e eu acho uma hora uma hora já é eu quero saber se o pessoal de casa está gostando do papo porque deve estar extremamente frustrante pro pessoal esse bate-papo sabe por quê? porque eu trouxe um lutador aqui e o pessoal está tendo lição de vida lição de como ser um ser humano melhor de como lidar com seus conflitos deve estar horrível isso aqui até porque é o seguinte desculpa vou ter que te falar aqui alguém vai ter que te falar a verdade cara ridículo esse teu assunto aí porque ninguém está precisando disso as pessoas não são ansiosas não são depressivas entendeu? está todo mundo inclusive as pessoas estão nos ouvindo e meditando lá assim igual o monge sabe? então esse papo nosso aqui eu quero saber vocês estão gostando disso? bota um comentário abaixo fala com a gente né? é inclusive o seguinte mais do que botar um comentário pega esse nosso podcast e envia como quem não quer nada pra aquela amiga tua aquele amigo que é ansioso aquela pessoa que não deixa nem você falar né? você começa um assunto e já corta e o mundo hoje ele ele está aliás estatisticamente 84% dos brasileiros tem algum nível de ansiedade ou depressão é um número muito expressivo quantos porcento? 84 depois da pandemia estatística após pandemia não é que 84% das pessoas está tomando remédio não tem algum nível disso né? e aí tem aquela máxima é um clichê mas é verdadeiro né? quando você vive o futuro você está ansioso quando vive o passado você está depressivo e hoje em dia a ansiedade supera a depressão em muitos muito mais ansiosos do que depressivos e muitos ansiosos se tornarão depressivos muita gente com ansiedade vai desenvolver de depressão e isso é um problema que me preocupa porque o que está sendo feito para tentar resolver isso é dar remédio né? estão dando remédio ansiolítico antidepressivo como se a ansiedade se manifestasse porque o corpo está sentindo falta de um ansiolítico que eu acho que é isso que as pessoas pensam entendeu? não olha só eu acho que eu estou depressivo porque meu corpo sente falta de fluxetina então eu vou tomar uma fluxetina para ver se passa não o teu corpo está sentindo falta de neurotransmissor de dopamina de serotonina de um corpo saudável né? porque onde está inflamado o cérebro não funciona bato muito nessa tecla né? do intestino como segundo cérebro alimentação industrializada você mesmo trouxe uma lástima né? que o japonês os povos China Índia já estão começando já estão numa alimentação americanizada né? Okinawa que sempre foi para nós um foco de blue zone zona azul hoje Okinawa já é um lugar onde está cheio de obeso também se encontra muito obeso na rua então assim a gente já tem o mundo todo sucumbindo a esse novo modelo de uma alimentação pronta processada feita inclusive para viciar você né? porque cara se você é dono de uma empresa de alimento você quer vender mais né? quer vender você vai querer fazer a pessoa comer até sem fome e para comer sem fome ela tem que viciar né? então a gente a gente está vivendo um momento perigoso perigoso eu tenho medo de onde eu sou muito otimista mas eu tenho medo de onde isso vai chegar porque hoje é assim ah daí o seguinte você está viciado em comida e não consegue parar de comer legal usa o Zempic aquela injeçãozinha na barriga sim para emagrecer ah não deu certo vai dar certo vai dar só emagrecer daí parou volta a engordar tentou três vezes engordou ah então tá bariátrica tipo está tudo fácil e é tua responsabilidade você quando foi campeão você terceirizou para quem isso? você algum dia terceirizou o teu treino? ô amigão treina por mim hoje lá que eu estou afim de dormir vou ficar um pouquinho mais na cama porque está frio não existe isso né? está frio bota alguém para treinar por mim como é que o cara tem sucesso? e o engraçado é que as pessoas elas reclamam assim quando eu falo o que tem que fazer para ter saúde elas falam nossa mas isso aí requer muita disciplina o que na vida que tu consegue sucesso sem disciplina? me explica o que? porque trazem uma coisa que eu fico eu fico chocado tipo assim quer o que? coisa sem sentido o cara quer um resultado não quer passar pelo caminho só quero pular quero parar quero subir eu quero segurar o cinturão mas cadê o caminho? agora você tem que agradecer e honrar como você bem faz teu pai porque pelo visto você nunca nunca te deu a vara o peixe e a panela e você foi pescar desde cedo né? e o seguinte uma coisa interessante que você está vai ficar até quando aqui? eu fico aqui até sábado até sábado você está fazendo uma temporada aqui porque você veio a convite da Aqualive né? eu vim a convite da Aqualive para puxar um treinamento para algumas pessoas da empresa de dentro da empresa para falar um pouco do que eu estou falando aqui um pouco de de buscar o seu caminho de encontrar o sucesso que você quer né? e eu vim fazer esse trabalho para a Aqualive que é uma que na verdade é uma coisa que eu uso né? Aqualive é uma coisa que eu já uso entendeu? eu me cuido muito como você viu eu faço a banheira a minha água da banheira inclusive é da Aqualive que eu botei o filtro eu botei o filtro na torneira para não ter cloro nenhum porque eu não quero ter essa contaminação então eu me preocupo com essas coisas que são pequenas mas que se tornam grandes quando você não se preocupa né? eu vou falar uma coisa para ti não sei se você chegou a ver e deu uma olhadinha no nosso podcast dos 55 episódios o episódio que mais deu visualização sim que disparou foi um que eu fiz com o Sidney que é o CEO da Aqualive falando sobre água né? o que mostra duas coisas ou que as pessoas estão muito preocupadas com água ou que elas não sabiam nada de água ou as duas coisas juntas né? porque ali a gente esclareceu muito sobre água e tanto é que esse aqui hoje contigo é o penúltimo episódio quinta-feira que vem eu vou eu vou trazer um eu vou aí que a gente escolheu trazer o Sidney de novo para falar sobre água aqui porque foi o nosso bateu o recorde falei cara será que a gente vai ter mais assunto vamos tentar para falar mais sobre água a gente vai trazer e aí que não falta é assunto é e ele fala bem demais né? de água é mas eu porque assim meu pai foi um cara como eu falei né? meu pai sempre se preocupou muito com isso meu pai já usava esse filtro da Aqualive eu nem sabia e quando eu fui morar nos Estados Unidos em 2012 eu estava procurando um filtro um filtro aí comprei investi muito em água comprei um filtro de 5 mil dólares sabe? tudo e o filtro não funcionava e aquela confusão sabe? não me atendia da forma que eu queria até que eu encontrei através de um amigo eu digo cara me fala aí qual é o melhor filtro para mim né? e aí eu fui buscar esse filtro esse filtro aí para o atleta para o cara que tem performance e tudo que precisa se recuperar que precisa vai nesse filtro que é o melhor esse meu amigo ele é quase que um cientista da água também e aí eu fui lá na casa do meu pai eu já uso esse mais de 10 anos você nunca ouve seu pai entendeu? aí eu comecei a mudar esse lado mais ainda eu vou procurar uma coisa que realmente possa me ajudar então inclusive a água da minha banheira eu comprei o negócio para botar para poder botar água sem cloro sem nada porque são coisas como eu falei que a gente não presta atenção mas que isso de alguma forma lá na frente vai fazer uma grande diferença é que o grande problema é que a gente aumentou a expectativa de vida se a gente vivesse até os 35 como era antigamente cara dá para tomar qualquer água dá para comer qualquer coisa né agora com 90 anos 100 anos que é o que a gente vai viver os detalhes fazem a diferença né a água que você bebe o ar que você respira para morrer bem né para morrer bem que eu quero dizer para até o último dia você fazer as suas atividades esses detalhes que está falando você prestar servir porque a gente está aqui para servir né no momento que deixou de servir acabou a vida é verdade não tem muita lógica né é verdade hoje eu busco os meus os meus ancestrais meus avós eles não tinham essa sabedoria japonesa eles tinham a sabedoria italiana né que é o que farinha, queijo vinho, salame então o que eu vi acontecer na minha família nos meus avós fez com que eu quisesse algo diferente para mim sabe porque assim um avô amputou duas pernas minha avó ficou vegetativa por sei lá oito anos numa cama toda entubada o meu avô e quantos anos eles não morreram muito tarde não cara oitenta, oitenta e dois não chegou a cem anos entendeu é um avô meu que bebia muito álcool é todo era alcoólatra né teve um alzheimer assim de não reconhecia mais ninguém no fim da vida nem os filhos nem os netos você pensa pô tudo que toda a tua trajetória você esquecer imagina você chegar aos teus noventa e cinco anos e esquecer da tua trajetória quem você foi né tudo que você serviu para o mundo triste né triste é triste não teve muita sabedoria é que claro o povo oriental ocidental sempre teve agora como eu disse está meio que mistificado está tudo misturado está misturando tudo mas assim a gente sempre teve uma admiração muito grande por cara até pela medicina medicina chinesa tem muita coisa para ensinar para a gente né ainda é a medicina chinesa ela falava de cinco mil anos atrás de coisas que agora a gente começou o próprio a relação de intestino com o cérebro falavam cinco mil anos atrás já se sabia disso e agora que a gente está tentando para 20 anos para cá que os artigos começaram a ser publicados descobriram o eixo né o sistema neuroentérico e uhul descobrimos a América quase como se fosse isso lá atrás já estava sendo feito né já era a medicina Ayurveda eu gosto muito de aplicar o conceito da Ayurveda a Ayurveda também eu tenho muito respeito inclusive entendo mais de Ayurveda não é que eu entendo mais eu nem entendo de medicina chinesa eu respeito eu sei a base eu sei o que é o que prega mas a Ayurveda sempre foi uma questão assim que me chamou muito a atenção é porque ali se trabalhava com plantinhas que a medicina ortomolecular hoje usa muito né a própria Chaganda que eu citei antes é uma planta que poxa a gente resolve o estresse de tanta gente que é indiana né é indiana sempre foi foi a base agora eu apanhei para começar a fugir daquele padrão normal de medicina de prescritor né o que você tem toma isso aqui o meu prazol rivotril tal só vai na consequência né é só vai na consequência você vai ficar até sábado aqui então até sábado até sábado eu tô aqui eu vou te dar um roteiro de uns lugares legais pra você comer ô legal os meus restaurantes preferidos hoje eu fui no que você gosta né que é o eu gosto mas tem outros aí pra você fazer essa via sacra da gastronomia funcional eu vou eu gosto como é que você como é que é a tua rotina alimentar assim eu eu sou um cara que sempre me cuidei né eu evito um monte de coisa assim que eu não como essas comidas fast food lógico um dia ou outro sai com meu filho e tudo eles querem eu vou faço uma exceção ali mas isso não é faz parte do meu dia a dia então no meu dia a dia eu sou muito simples eu como comida de verdade né eu você come muito em casa? eu como todo dia em casa café, almoço e janto todos os dias em casa não como fora e faço a suplementação com ômega 3 com magnésio com essas coisas todas e também eu eu né além da água né de tomar uma água boa eu não como açúcar assim é muito difícil quando tem um evento uma festa eu como mas não é uma coisa que eu estou diariamente né querendo comer açúcar como eu vejo muita gente fazendo mas é muito básica muito básica comida 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 né muito pouco industrializado quando tem que colocar alguma coisa ou outra eu uso eu uso muito chucrute fermentado fermentado eu como natô que muita gente não sabe você gosta de natô? eu gosto de natô você curte natô? curto eu fui acostumado o natô o cheiro pessoal já cai fora né eu não consigo gostar né bom você ia explicar o que é o natô né tem gente que não sabe o natô é uma soja fermentada porque a soja em si eu ouvi dizer que não faz bem né muito estrogênio muito estrogênio mas a fermentada é a soja orgânica é que o natô ele não tem muito fitoestrógeno que é o que a soja tem né que é um disruptor endócrino só que eu vou te falar uma coisa então do natô que talvez você não saiba só hoje eu já prescrevi para três pacientes o natô sem não o natô mas assim ó quando você fermenta o natô tem um japonês que descobriu isso faz muitos anos ele descobriu uma enzima no natô que chama natokinase já ouviu falar disso? K2 né? não é K? não 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 é não é eu já ouvi falar natokinase não é é da beleza não você está confundindo com menokinona não é isso? que é a vitamina K2 a natokinase ela é uma enzima extraída do natô e tem tem uma ação fibrinolítica antitrombótica então ela evita trombos evita infarto caramba é mesmo? eu prescrevi isso derrodo durante a pandemia de covid lá no início as primeiras cepas de covid elas davam muito infarto muito trombo os pacientes subiam o dedímero lá em cima eu dava natokinase para todo mundo 200 mil meu pai come todo dia natokinase olha não conheço os outros hábitos dele mas provavelmente infarto não é o que vai vai pegar ele não é né porque é trombolítico sim que legal saber não sabia é que eu não sou bom para nome de pessoal japonês você vai ver lá pesquisa no Japão um cientista não lembro o nome dele descobriu isso e hoje você encontra isso para comprar entendeu nos Estados Unidos por exemplo você compra a própria marca Nau suplemento por causa do rótulo laranja eles tem natokinase 200 miligramas ah é você pode tomar mas funciona como se fosse um nato realmente não então se você comer o nato que você gosta de comer você já está ingerindo boa quantidade de natokinase agora a pessoa que não come o nato ela pode tomar só o comprimidinho de natokinase que tem a enzima ali bacana bom saber sempre está aprendendo eu tive que te falar isso porque é a primeira pessoa que eu conheço que gosta de nato e eu como uma outra coisa também chamada umeboshi que é uma ameixa salgada que os japoneses usam quando você não está muito bem do estômago entendeu você não está transgestiva aí você come esse umeboshi você pode comer diariamente ela é bem salgada mas tem muitos benefícios ela é uma fruta é uma ameixa salgada mas ela é salgada de natureza não, eles salgam ela ah, salga ela salga ela, entendeu e isso é milenar também umeboshi é, isso aí eu vou ter que pesquisar anota aí para mim Adriano depois é para eu ver umeboshi e benefícios para o trato digestivo para o trato digestivo então o japonês quando está sentindo mal e tudo normalmente eles comem diariamente mas normalmente assim quando está sentindo mal ele pega essa fruta que é bem salgada coloca com um chá verde bota dentro bota um pouquinho de arroz e come sabe e a gente fala o que melhora e eu tenho né em casa eu uso é, eu vou te falar outro hábito do japonês que eu acho muito lindo e muito inteligente fiz até um post uma vez sobre isso no meu Instagram eu peguei a foto ali eu dividi em dois né e aí eu coloquei uma pia cheia de louça gordurosa nas duas fotos uma lavando com água quente uma com água fria como é que você lava a louça com gordura na tua casa você usa água quente né e o que a gente faz muito aqui na América nossa dieta americanizada a gente almoça tomando um copo de água gelada sim né aquela água gelada ela impedrifica a gordura né você vai no Japão o que eles fazem depois do almoço um shotzinho quente né não é nem muita água não não é muito chá que é pra não atrapalhar a digestão é a quantidade suficiente pra lavar o estômago daquela gordura né pra emulsificar aquela gordura é verdade só almoço com chá do lado sempre com chazinho quente do lado eu não sabia tá vendo ninguém toma água gelada do lado e a gente toma água gelada né é é um hábito que atrapalha a digestão ah não eu sou apaixonado por esse meu pai ele faz uma coisa há mais de 30 anos que é a urinoterapia ele faz ele faz todos os dias né ele leu um livro japonês de um sete médicos escreveram esse livro e a gente tinha 12 anos ele voltou do Japão na época não eu li esse livro aqui trouxe o Japão então urina vamos aí botar a gente pra tomar urina a gente tomava urina todo mundo sabe e ele até hoje ele toma ele falou eu não tenho fuso horário eu não tenho gripe eu não tenho nada sabe ele diz que é e a gente tomou durante um bom tempo eu tomei durante um bom tempo mas depois eu parei tem um pouco do do princípio da auto-hemoterapia que é aquela de você tirar o teu sangue e aplicar no teu bumbum né é muito parecido com isso o problema esse por exemplo auto-hemoterapia nem devia ter falado isso agora aqui né porque é um vídeo que todo mundo pede pra eu fazer e eu não faço por quê? porque não é reconhecido como eu só falo no meu youtube de coisas reconhecidas pela medicina né tipo ozonioterapia também não faço eu não gosto de levantar polêmicas né mas assim isso é muito antigo né a urinoterapia auto-hemoterapia é milenar também né coisas feitas antes de existir o próprio medicamento né e aí ele ele acredita né quantos anos ele tá? 78 e ele tá bem? tá bem ele treina alonga ele luta karatê ainda? ó ele não treina mais assim como era pra treinar né ele não quer mais treinar assim mas ele faz todo dia um pouco de musculação faz bastante alongamento é ele tá bem sabe assim você vê que ele tem saúde ele ainda anda firme eu fico é o teu espelho é é além do dos conteúdos né dos ensinamentos que ele vem do resto e o tal do shot do dragão foi teu pai que te ensinou? não não o shot do dragão não o shot do dragão o shot do dragão foi assim eu sempre tomei o limão sempre tomei o limão com água morna sempre fiz isso e aí depois estudando um pouco mais né eu acompanho também o doutor Lair Ribeiro o doutor Ítalo né a doutora Michele que é uma doutora Michele que é uma nutricionista também e ela já me atendeu em alguns momentos então ela receitou algumas coisas e eu fui incorporando no shot do dragão então era só o limão e vinagre de maçã aí eu boto a cúrcuma né que é o açafrão com pimenta cayenne ela já vem com a pimenta cayenne aí eu boto espirulina boto um pouquinho de própolis eu boto trifala que é um uma trifala é da Ayurveda da Ayurveda né trifala é da Ayurveda e boto o cogumelo Reich também você bate de manhã isso é eu mesmo faço ali aí também é como eu falei né eu uso aquele momento ali pra ser um momento meu entendeu então eu boto autocuidado autocuidado eu sinto lá eu pego na colhezinha coloco sinto água quente bebo devagar vou curtir naquele momento né e e uso o shot do e aí eu posto todo dia o shot do dragão galera o shot do dragão aí o pessoal me pergunta muito eu sempre falo cara existe o estilo de vida e existe o jeito de viver o jeito de viver você faz do seu jeito que dá só tem o limão faz só com o limão só tem o limão com o vinagre de maçã usa o vinagre de maçã e o limão você não precisa fazer o shot meu shot você não precisa entrar na banheira você entende você tem um jeito de fazer não precisa ser o lioto não precisa ser o lioto faz o seu jeito toma um banho gelado se encontra você você pode pegar algumas outras coisas que eu faço e que pode te ajudar bacana isso mas você não precisa né que hoje eu vejo muito isso não tem que ser do meu jeito tem que seguir o que eu tô fazendo cada pessoa é diferente e quando a gente não respeita isso a gente passa por cima da individualidade né cara eu aprendi muito isso sabe com meus filhos eu tenho dois filhos um de 15 e um de 13 eles são totalmente diferentes e às vezes eu quero impor algumas coisas né não você tem que fazer desse jeito aí depois eu fiquei olhando a minha esposa ela é muito sábia ela sempre conversa muito com a gente se conhece há 30 anos né a gente começou a namorar com 15 namoramos 10 anos depois estamos casados há 20 anos e e ela lioto fica tranquilo deixa ele aflorar deixa ele ser ele e as pessoas a identidade dele e aí as pessoas como é que tu fez que hoje eles não comem besteira o que que tu fez eu digo olha na verdade eu e a minha esposa a gente conversa muito e uma das coisas que a gente aplicou foi o seguinte deixa ele a gente começou com uma alimentação muito natural saudável pra eles não comiam bombom e tudo mas quando você vai pra escola você tem um lado social e você quer ser aceito pelos seus colegas então só você é diferente todo mundo come a comida da escola você não tá com a identidade formada ainda então você quer fazer parte daquele grupo e quando você tira o garoto não você não pode comer ele vai fazer de alguma forma escondido ou vai adoecer ou vai adoecer mentalmente e aí e os pais ficam não não vai só que e aí a gente conversando muito ela falou lioto vamos ser a gente e deixa eles serem eles a gente respeita o momento deles um dia eles podem ser que sigam a gente pode ser que não eu disse tá certo e eles tiveram um momento que eles engordaram um pouco ganharam peso ficaram bochechudos entendeu e tudo e aí depois eles começaram a ver eu como sou dois meninos eles olharam pro pai pai porque você é todo não papai treina papai se cuida aí começaram a imitar hoje o meu mais velho é pior do que eu entendeu um dia desse eu fui comer um negócio lá que tinha um seed oil né aquele óleo de olha papai isso aí tem seed oil melhor você não comer isso entendeu tá lendo o rótulo tá lendo o rótulo direto né então é isso que muitos pais não entendem isso né a gente olha e a gente quer forçar cara você não tem que forçar faça o seu jeito ele vai te imitar ele vai te copiar e e não sabe e aí as pessoas vêm perguntar mas como é que tu faz e às vezes o pai tá mandando não tomar refrigerante e o pai tá tomando refrigerante que é o que mais acontece que é o que mais acontece a hipocrisia a hipocrisia você não pode fazer o cara tá fazendo como é que você vai exigir uma coisa que você não pratica que você não faz né então eu vejo muito esse lado assim e o lado da família né de a gente tá junto então a gente nós somos eu, minha esposa e meus dois filhos sabe eu prezo muito esse lado da família é educar pra mim é é tá do lado é presença sabe é você ver o garoto cuspiu na rua você chama vem cá um pai que passa o dia fora que não tem tempo pra isso ele com certeza ele não tá entregando o melhor dele pra aquele pra aquele garoto porque as pessoas falam e outro como é que tu tá tentando educar eu não tô dizendo que a minha educação é perfeita de forma alguma eu também vou errar como todos os pais vão errar mas eu me preocupo em acertar poxa como é que eu posso e a presença e como Jesus falou né renunciar a si mesmo eles tão numa fase que eu tenho que renunciar a mim mesmo eu não tenho todo o momento que eu quero pra mim eu acordo de manhã levo na escola faço café junto com eles ensino eles a preparar a janta pra de manhã e esses costumes você vai incorporando ele mesmo vai fazendo aí levo pra escola depois eu volto o outro quer treinar sete e meia da manhã na garagem que a gente tem eu fiz uma academia na garagem aí eu vou treino e nesses treinos a gente vai conversando e nessas conversas eles vão aprendendo eles vão me vendo como exemplo por que que eles querem treinar tanto porque eles me veem treinando eu posso não ser mais um um lutador profissional lutando profissionalmente mais pode ser até que eu venha fazer uma luta ou não mas eles tão olhando o exemplo do pai cara pai e a conversa não meu filho é por aqui é por ali e eu vejo hoje as famílias se separando disso é a mulher tem a vida dela o esposo tem a vida cada quarto uma televisão cada quarto uma televisão e sabe e o sentido de família se acaba ali e aí depois vai vir uma consequência de tudo isso e a gente porque foi isso que meu pai ensinou pra gente não tempo com meus filhos então eu vejo muito assim é você usar o seu tempo eu quero às vezes sabe sentar eu gosto de ler gosto de estudar eu gosto de eu quero sentar estudar não dá eu tenho que atender ele não vambora lá meu filho porque eu tenho os horários com ele mas eu queria ter mais tempo pra mim mas não renunciar a si mesmo renuncia renuncia a você mesmo pra você então isso sabe são princípios então eu olho muito o que cada um coloca no centro da sua vida às vezes o cara tá colocando o dinheiro no centro da vida dele então quando ele coloca o dinheiro no centro da segurança dele vem da conta bancária dele a sabedoria vem do dinheiro que ele conquistou o poder dele vem do se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro e as pessoas vão colocando sabe aí bota os bens aí às vezes bota a família eu não boto nem a família pode ser que seja um bom centro a família mas eu boto os princípios que com os princípios eu alcanço as famílias a minha família se eu tenho um princípio de lealdade eu alcanço a minha família eu não vou sacanear minha esposa porque eu tenho um princípio de lealdade se eu tenho um princípio de respeito eu vou respeitar então se você coloca os princípios dificilmente você erra e os princípios nada mais é do que os ensinamentos que a gente teve de Deus de Jesus esses princípios que tem que ser colocado porque quando você coloca avisa o cara não, minha família mas nem sempre você vai ceder em algum momento para a sua família se você coloca a sua mulher você vai deixar a sua segurança estar na sua mulher se ela está mal você está mal também se a sua família está mal você está mal também mas quem sabe você não é o esteio da casa você tem que levantar você tem que estar bem então coloca os princípios quando você coloca os princípios dificilmente você erra e quem falou isso não sou eu que estou falando isso eu li um livro do Steve Colvin e ele explica exatamente isso por que é muito importante a gente colocar os princípios da vida porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida é isso que traz aquilo que o samurai fez de guardar a bandeira é isso que traz o respeito é isso que traz uma vida mais plena uma vida mais de você porque quando a gente coloca o poder a fama o dinheiro na linha todo mundo esquece os princípios botou o poder por exemplo vou contar uma história aqui que aconteceu comigo eu saí do UFC em 2018 fiz a minha última luta e o UFC ele não queria renegociar o meu contrato da forma que eu queria só que o meu contrato ele tinha uma cláusula lá que não era o meu contrato era um contrato antigo então a cláusula que tinha é que eu se o UFC tinha 10 dias para conversar comigo para renegociação se ele não renegociasse eu podia procurar qualquer evento para conversar e a cláusula nova diz que você não pode durante 6 meses é basicamente isso e o UFC não sabia que o meu contrato era antigo então quando o contrato acabou eles fizeram uma de durão e apesar de eu ter vencido bem a luta eu nocauteei e tudo eles fizeram uma de durão sabe não aí eu disse não eu queria reajustar o valor aí eles falaram não não espera aí vou ver só dá para reajustar 20% e eu queria 100% de reajuste 20% dá para melhorar um pouquinho aqui mas a gente não vai melhorar mais do que até 30% dá para esticar aí eu disse tudo bem aí eu fui no outro evento conversei e aí esse evento chegou comigo e falou assim mesmo num jantar e outro se eu te der o que você está pedindo você fecha comigo? eu falei fecha então aperta a minha mão apertamos a mão isso num jantar informal saímos de lá e tudo aí eu falei me manda essa proposta aí é protocolo você mandar a proposta para o UFC quando eu mandei a proposta para o UFC os caras entraram em reunião não tu não pode sair tem uma cláusula eu digo não tem a cláusula aí eles viram que não tinha a cláusula e aí eles cobriram a proposta então a gente cobra a proposta eu digo mas espera aí eu já apertei a mão lá eu estava há 11 anos no UFC fui campeão no UFC lutei pelo cinturão algumas vezes aquilo eu não queria sair eu queria ficar no UFC você apertou a mão mas eu apertei a mão então eu digo caramba sabe eu digo o UFC é a maior plataforma é ali que você ganha o nome é ali que as pessoas conhecem você aí eu digo cara eu acho que eu vou ficar no UFC aí eu lembrava dos ensinamentos meu pai não aí eu liguei para o meu pai pai aconteceu isso isso ele falou não precisa nem responder né meu filho aí eu disse é verdade aí eu fui lá falei ó mandei uma mensagem para o Dana White falei Dana meu coração está partido e tal porque eu realmente estava triste de estar saindo 11 anos de casa não queria terminar minha carreira aí no UFC mas eu vou partir porque eu tenho um compromisso de palavra ali e saí do UFC muita gente não soube dessa história está sabendo muita gente está sabendo hoje do que eu estou contando aqui mas eu estou dizendo é que são princípios que a gente tem que viver sabe então eu poderia dizer porque o UFC cobriu eu estava bem a maior plataforma é o UFC o dinheiro ia ser o mesmo tudo ia ser igual e ia continuar no UFC que maravilha mas é a consciência e a consciência né então é fazer quando ninguém está vendo esse é o desafio sabe não peraí cara existe um princípio que rege isso aqui aí teve momentos no meio que eu pensava pô será que aí eu limpo esse pensamento não Lioto é assim mesmo a vida é isso cara a vida ela é então a gente não aceita às vezes as coisas e quando a gente não aceita essas situações a gente fica assim sabe a gente não aceita morrer a gente não aceita a gente acha que é muito ruim não morrer é muito ruim morrer é muito ruim porque ela está vindo para você ali mas se ninguém morresse né como seria o mundo planta tudo vivo muito ruim com caos né tanto de gente qualquer jeito ia ser muito ruim então a gente entende poxa é preciso morrer e a gente aceita isso pô é preciso morrer pô bacana eu vivi bem sabe tem uma frase que ele fala meu pai fala assim toda vez que eu ligo pra ele ele fala assim hoje o último dia né olha outro tô bem hoje o último dia meu filho aí eu não entendia né mas você tá falando hoje o último dia é hoje o último dia e aí ele conversando comigo recentemente eu entendi ele falou não olha outro hoje o último dia não quer dizer que você vai pegar o seu dinheiro e estourar não quer dizer que você vai aproveitar a vida como você nunca aproveitou hoje o último dia quer dizer você fazer as suas tarefas como se fosse a última vez então hoje foi o último dia que você foi pro consultório então você vai entregar o seu melhor sem querer pô então hoje a última vez que eu tô fazendo eu quero fazer o meu melhor aqui hoje o último dia que eu tô entrando na banheira então eu quero aproveitar o máximo isso aqui então quando você tudo tá na nossa percepção quando você muda esse pensamento mudou tudo porque você já mudou a maneira sabe caramba e como essas pessoas que a gente conversa que você atende a percepção delas às vezes tão errada a percepção delas diante das situações é a falta do entendimento da finitude exatamente exatamente pensar que que vai ser um dia que isso nunca vai acabar que nunca vai acabar né e a gente é treinado dessa forma né não sabe a gente tem aquela semente da eternidade dentro da gente a gente acha que o vizinho vai morrer que fulano vai morrer mas que a gente nunca vai morrer e a gente deixa de fazer o nosso melhor ali sabe imagina se eu falasse olha hoje você tem você tem mais 30 dias na sua vida você tá feliz com o que você tá fazendo nesses últimos 30 dias ou você tá brigando satisfeito sabe num relacionamento ruim sem perdoar as pessoas né você tá sofrendo cara e a vida não é sofrimento a vida é legal a vida é boa mas ela passa a ser um sofrimento quando a gente se projeta pro futuro quando a gente tenta achar a nossa felicidade nas coisas no dinheiro claro que ela passa a ser sofrimento porque isso tudo é impermanente tudo é impermanente isso que eu falei né o dinheiro é impermanente a nossa vida é permanente então é como ele diz a condição de vida ela é totalmente impermanente muda toda hora hoje a gente tá aqui amanhã a gente tá ali né o relacionamento às vezes pode acabar a amizade pode acabar o dinheiro pode acabar então isso traz medo tá porque você esqueceu a essência mas quando você volta pra sua essência cara eu posso ser feliz agora eu posso ser feliz agora eu não preciso do amanhã por que que eu tô projetando a minha felicidade no futuro isso tá me dando ansiedade porque eu já vivi também um tempo assim quando era campeão eu não queria mais estar ali caramba toda hora não conseguia curtir aquele momento era muita gente cima era muita mídia sabe todo mundo falando não consegue sair pra comer não consegue sair pra comer e não tem como numa luta aí eu digo de onde vem o ensinamento também lógico que eu tenho as pessoas que que eu estudo os livros que eu leio mas muita coisa depois eu voltei pra luta cara você não tem como performar bem você tá preocupado com a torcida com o contrato sabe com o reajuste com o reajuste você não tem como fazer isso as lutas que eu fiz pensando no dinheiro eu quebrei o nariz duas vezes fui finalizado machuquei meu braço por quê? porque o motivo tava errado e é isso que as pessoas vivem hoje talvez 90% vivem assim dinheiro é bom é bom ter uma vida legal é boa é bom mas o seu problema é você o seu problema não é o dinheiro como a gente falou aqui tem gente que mora nos Estados Unidos que começa a trabalhar nos Estados Unidos e o cara tava numa correria dando aula entregando Uber fazendo isso fazendo aquilo fazendo um monte de coisa não, eu preciso ganhar dinheiro não sei o que tá bom passaram-se já 3 anos e o cara tá na mesma situação correndo pra lá correndo pra lá mas tu não tá mais ganhando não, agora eu tô juntando dinheiro é aquilo que você falou então isso não acaba nunca sabe então não adianta você vai ganhar dinheiro você vai ficar rico você vai perder dinheiro e a sua situação continua porque você não vai mudar você acredita nesse padrão de vida virou um padrão virou um padrão isso que você falou eu lembrei de uma historinha nem lembro agora é aquele tipo de história que eu vou falar mas não sei nome não sei quem eu lembro de um vídeo que eu vi no Instagram assim senhor de 72 anos aí chegou uma pessoa e esse senhor era japonês aí chegou uma pessoa e perguntou pra ele quantos anos o senhor tem? falou 8 você já viu essa? não não daí a pessoa riu né não quantos anos o senhor tem? 8? 9 talvez daí não entendi na verdade eu já vivi 72 anos mas o que eu tenho é o que me falta então talvez eu tenha 8, 9 é o que eu tenho você me perguntou quantos anos eu tenho eu tenho o que eu tenho é só mais isso de vida pela frente é isso que eu tenho o resto eu não tenho mais eu tenho mais já passou né e não é é verdade não é sábio isso é verdade é exatamente isso e a gente tá padronizado no contrário é e quando a gente se dá a conta ou é 8 só então vamos viver isso aí você falou assim né viva como último dia último dia também no Instagram esses dias eu vi uma foto cara que mexeu comigo nostalgia pura assim um troço simples e talvez só olhando a foto que você vai entender mas mexeu comigo que era uma gurisadinha um bando de menino de bicicletinha moleque de sei lá de 10 anos e aí tinha uma frase que dizia assim ó é teve um dia em que você saiu pra andar de bicicleta com seus amigos pela última vez eu parei e pensei poxa verdade eu não lembro que dia foi esse mas teve eu todo dia antes de pegar as bicicletinhas andava com os vizinhos lá teve um dia que acabou isso foi nossa cara e tudo bem a frase era das bicicletas mas quanta coisa que já teve a última vez na vida assim em faculdade em formatura nunca mais vi meus colegas de faculdade no colégio meus maiores amigos de colégio quantas últimas vezes a gente teve de tudo exatamente exatamente isso é isso mesmo quantas vezes a gente não valorizou às vezes aquele momento cara se eu soubesse que era o último dia que eu ia andar de bicicleta com os meus amigos cara eu acho que eu ia ficar até às 5 da manhã de bicicleta mas é isso mesmo é por isso que eu estou falando que a gente perde esse momento como você falou o aqui ou agora a gente só tem isso aqui porque a gente sempre cria uma esperança no futuro sempre todo mundo tem uma esperança no futuro tem uma esperança amanhã vai ser melhor amanhã vai ser melhor nada o melhor ainda vai vir o melhor está por vir essas coisas que tira você do presente porque sempre é uma projeção futura e o melhor é o agora que é a única coisa que a gente pode a gente só tem isso eu queria te dizer uma coisa cara o meu agora está sendo maravilhoso porque eu estou aprendendo muito aqui com uma mente sábia eu me exibo aqui no meu canal eu me exibo para as pessoas porque assim eu tenho um talento eu tenho um talento muito grande que é escolher convidados para vir um melhor que o outro eu trouxe pessoas aqui que brilharam que legal e eu fico muito feliz sabe porque assim a gente tem uma audiência muito boa no canal é um canal que já eu nem sei mas da segunda temporada quantos oi Adriano quantos views aqui quantas pessoas assistiram a segunda temporada 5 milhões é segunda temporada 5 milhões de pessoas assistiram então cara eu tenho uma filosofia comigo todo dia quando eu saio de casa eu tento fazer mudar a vida ajudar uma pessoa se eu voltei para casa e ajudei uma pessoa eu já cumpri com o meu papel de servir pô 5 milhões é um monte caramba então eu quero te agradecer muito porque eu eu estou por dentro da tua agenda eu sei que tua vida aqui em Porto Alegre está sendo assim estão me puxando para tudo que é lado vida de artista como você falou ser famoso não é fácil aliás não é fácil só é desafiador é um desafio então você está fazendo foto filmagem dando autógrafo e cara que legal que legal que você chegou nesse nível de ser reconhecido como eu comecei o podcast mais legal ainda é de ser reconhecido não só pela luta pela luta mas pela pessoa pela filosofia por tudo que você representa como disciplina dentro do esporte dentro do atleta e quero te te agradecer do fundo do meu coração por ter aceito ter vindo aqui estou me sentindo tão importante estou me sentindo envaidecido por você estar aqui hoje nessa mesa nessa humilde mesa aqui para poder dividir comigo esse tempo de uma horinha e pouco para a gente poder ajudar pessoas eu que te agradeço te agradeço muito já vi muitos vídeos seus até falei para você a maneira que você explica tão clara que não tem como não parar e assistir os vídeos que fala sobre alimentação e tudo você explica ali a cadeia toda bioquímica química toda me faz lembrar até o tempo de escola a química orgânica o carbono não sei o que é muito legal e para mim é um prazer estar aqui eu gosto muito do seu trabalho parabéns você falou uma coisa muito importante ali que você falou se eu puder ajudar uma pessoa e eu ensino isso para os meus filhos meu filho quando você acordar o pensamento você tem que ter como eu posso servir como eu posso ajudar sai de casa com esse pensamento acorda com esse pensamento e sai de casa você vai ver como você vai começar a ter olho treinado para as pessoas porque quando você sai de casa só pensando em você o que eu tenho para aproveitar o que você só está pensando em você você não enxerga nada seu olho não está treinado é a mulher a mulher grávida ela começa a ver várias grávidas porque o olho está treinado para a gravidez então seu olho vai ficar treinado você vai ver coisas que você não via um velhinho precisando de ajuda você vai porque você tem um conceito na cabeça quem eu posso ajudar como eu posso ajudar então isso se você tem isso a gente vai contribuir mais né e no final do dia você vai saber se você custou mais ou se você contribuiu mais né então isso é muito importante para a gente porque a gente está aqui passando uma vida tão breve tão rápida sopro e a gente tem que fazer o nosso melhor tem que ajudar tem que fazer o nosso melhor no final do nosso podcast eu sempre estendo ao meu convidado convite para divulgar divulgar não para indicar um livro você já falou do teu né código do dragão o teu chama código do dragão código do dragão que a gente vai colocar o link abaixo aqui para as pessoas que quiserem conhecer o código eu não li tá mas vou ler vai ser meu livro de férias agora final de ano obrigado no avião viagem é uma linguagem muito boa muito tranquilo se for a linguagem do teu papo que nós batemos aqui com certeza é muito boa existe algum outro livro aí que te vem em mente aliás você falou do poder do agora também vou botar agora poder do agora o link abaixo aqui o poder do agora é um livro que não é para você ler uma vez as pessoas leem uma vez e acham que já entendeu eu já li ele umas três vezes e tem um livro também que eu falo que é o óbvio o óbvio que ignoramos do Jacob Jacob Patrick é um cara que é um dos meus professores também eu participo muito dos conteúdos do Jacob aprendo muito com ele e uso isso como uma aplicação para a minha vida e relembrando tudo que eu vivi muita coisa eu me encontrei ali então hoje eu também quero passar um pouco de tudo que eu vivi com uma linguagem mais acessível então falando só do Jacob aqui mas eu indico o livro dele que é o óbvio que ignoramos é um dos livros dele muito bom Adriano três livros abaixo aqui os links esse o código do dragão eu diria para quem for escolher um dos três aí botasse em primeira pauta porque pelo que você descreveu não li o livro mas pelo que você descreveu aí eu conto algumas histórias acho que é a base a base da vida base da vida os princípios quando você põe princípio em tudo fica fácil porque às vezes você tem dúvida do que fazer ah não mas será que isso aqui é o certo ou outro cara para e pensa com o princípio com o princípio aí não tem dúvida não tem eu como você falou apertou a mão cara você apertou a mão às vezes não é não é o seu sentimento eu queria estar no UFC mas peraí é um princípio sabe eu não posso quebrar um princípio se eu quebrar um princípio a conta é grande depois você já imaginou que mundo maravilhoso que seria se as pessoas vivessem pelo princípio porque não precisa nem de de político de ninguém pode organizar nada só existe político porque as pessoas não tem princípio entendeu porque se você seguir o princípio é esse pronto o princípio é segue o princípio que acabou tá tudo certo o mundo fica melhor com certeza cara obrigado viu obrigado mesmo eu quero só te dizer uma coisa assim ó se em algum momento aí tiver na tua agenda passar pro Porto Alegre de novo dá uma sinalizada pra nós que eu quero muito te trazer aqui de novo pra estender esse papo tá bom pra gente continuar ajudando pessoas a ter mais clareza mental inteligência emocional que é o que hoje tá faltando pra sanidade mental pra saúde né porque saúde não é só o que você come a água dá com a live aí que você tá bebendo o esporte que você faz é ter essa capacidade de sair de casa e gerenciar todos os dias aquilo que a gente chama de problema sim né não tem não tem nada mais é prazeroso do que acabar o dia e você olhar pro que você fez e falar nossa mas eu dei conta de tudo e não me machuquei pra isso tô bem tô não quebrei o nariz pra resolver tô bem eu resolvi todos os meus problemas sem agredir fisicamente que o estresse agride né o estresse mal gerenciar estresse é bom pro corpo estresse é ótimo mas quando você não sabe gerenciar ele ele se torna um problema obrigado obrigado valeu e aí pessoal quero saber o que vocês acharam desse bate-papo aqui eu tô todo arrepiado do início ao fim com essas mensagens filosóficas desse lutador que veio aqui mostrar que ele é casca grossa não só no octógono mas também na vida então assim ó eu convido você agora aliás eu intimo você agora a deixar um comentário abaixo aqui por favor eu quero saber o que você achou desse bate-papo se você gostou além do comentário deixa o teu like se não tiver inscrito no meu canal se inscreva aciona o sininho pra receber alerta de novos vídeos toda semana aqui pra você então quero agradecer imensamente por estar conosco até o final Lioto vamos dar um tchau pra galera até logo pessoal valeu galera tchau